Fala galera, aqui quem está falando com vocês é o Constante Antes de começar o vídeo, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem o like e compartilhem com seus amigos, beleza? Preguiça! Bom, o jogo que eu vim trazer para vocês é que hoje é um lançamento aqui da ProStory Não faz muito tempo nacional, acho que faz um mês mais ou menos É um jogo aparentemente leve e precisa de internet para vocês poderem jogar Tipo CSGO, só que tem alguma diferença, vocês vão entender daqui a pouco Bom, pelo jeito na partida que só tem eu Ah, chegou um amigo aqui Porque eu estou jogando de manhã cedo, então Devido a eu ter meio que paradão Os partidos são normalmente de 5 minutos Nada mais, nada menos Mentira! Tem um cara aqui Morreu Tem vários tipos de arma nesse jogo Tem as espingardas, tem metradoras, submetradoras Metradoras pesadas e assalto Ripe de assalto O cara aqui Nossa, o cara está com o granado ao mesmo tempo que eu ataquei Só toma no seu cúmulo, filho da puta! Vou pegar aqui a outra arma que eu tenho aqui Que eu também gosto de jogar com ela O cara que não é soltando aqui atrás da parede, eu não sei, né? O fim dessa merda que é alta O cara acertando eu, mano? O cara chato Porque aqui eu tirei automática, né? Aqui você põe Pra você ver todo mundo no mapa Tem um carinho aqui Ai, caceta Tem que dar uns bugs Aí, mano Você vai morrer Antes do Natal É foda jogar jogo com tiro-automático Porque dá nisso, cara O cara só mira e já era Os caras nem pró nem nada Eles não são porra nenhum Só mira e já era O cara aqui Aqui, ó Olha, ele entrou na nossa base Sem vergonha Tá aqui, ó Sai da base Sai da base Se fodeu Se fodeu Ajudar o time aqui Nossa, os caras estão entrando na base Aqui, estão fazendo as festas Aqui mesmo E... O dano, né? Nossa, o meu time é o time cego Eu tô cego Eu tô cego Tô cego dos olhos Eu tô cego É uma coisa que você jogar jogo online Jogar jogo online com um time boss, mano Não, cara Isso... Desmotiva qualquer um, mano Porque, pô, cara Você se esforce Chega em time merda E... Faz você se sentir um merda Porque... Porque... Tem um cara lá na frente Deixa eu ver aqui Que eu vou faço Que eu faço Tem um cara aqui Que vai aparecer Aqui Vá merda, porra Vá merda Vá De novo Esse dedo aí Só chincar nessa bosta aí Comperando O moleque é um bosta Só fica ali, cara Não sai da base Praticamente não ajuda O time dele A gente tem que se guiar Pelo minimapa Principalmente quando A gente tem que se guiar Sou foda Caraca, pegou Baby, baby, baby Baby, baby Ah, não deu tempo Bom, galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Vou deixar o link Do jogo na descrição Do vídeo aí Praticamente de todos Os vídeos De todos os jogos Que eu faço Eu deixo o link Na descrição Espero que vocês tenham gostado E... Deixa o like Compartilhe Se inscreva no canal Valeu Falou E aí E aí E aí E aí